Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Vamos Jogar Mega Man Star Force Leo aqui pela Ilha de Clássicos, meu nome é Glendor, e no episódio de hoje eu tive a decência de salvar, mas ainda assim eu não lembro exatamente onde eu estava, o que eu vou fazer ou o porquê, é só eu não morrer dessa vez, pelo menos se der game então não vou ter grandes problemas. E é isso, o episódio da última vez era para ter feito tudo, mas, putz, só deu caca, tipo isso, exatamente isso, foi em migos que eu acabei ficando preso, não tinha tão boas armas e deu ruim, então bora lá, mas eu estou com 210 dessa vez, eu acho que agora vai, tomara. Estava indo para essa direção, né, se eu achar o foguete eu consigo vasculhar o resto da tela, e aí eu descubro se tem alguma coisa importante ou não. 200 N, tá bom, foguetinho, foguetinho, nada de foguetinho, eu ainda quero ver o que tem para, ah não, lá é o caminho certo, maravilha, adoro quando eu vou para o caminho errado e eu consigo achar aquilo que eu queria, que é mais itens. Bom, só causa 5 de dano, diferente do, da última DG que causava, acho que uns 15, cada vez que eu caía do, do touro. E amém que os inimigos não estão tão difíceis, é só não me descuidar. Ah, HP Memory, maravilha. Cara, eu lembro que eu era razoável nisso aqui, de fugir desses bichos. É para cá que está o foguete? Só para eu poder limpar a área? Não. Que tem absolutamente nada. Não é difícil, é só ter paciência, que eu não sou homem muito paciente para timing. Puta merda, eu acho que é por isso que eu nunca consigo fazer parry em jogos. Sério, eu sou péssimo em parry, porque eu não tenho paciência, eu prefiro bater. E aqui tem mais um foguete, ótimo. Pato. Aí, sortei de primeira, maravilha. Lord, foda-se. Oh não. Bora lá. Sim, diferente do outro que você tinha a chave e teta, agora você tem que bater em todos os patos. Pior que eu gosto de patos, mas fazer o que? Fazer o que se aqui não vai rolar. Essa energia vai ser bem tranquila, viu? Apesar de eu ter morrido na primeira, é porque simplesmente nada estava dando certo. Eu não consigo explicar direito o porquê. E agora que eu estou prestando um pouco mais de atenção nas minhas batalhas, porque eu não estou simplesmente... MATA TUDO! O negócio vai pra frente. Ele funciona. Só não me pergunte pra qual área eu tenho que ir aonde. E isso já vai ser difícil demais pra mim. Tá, tem um foguete ali. Aham. Bom. Vou tentar pôr aqui. Tá, tem um foguete. Bora lá. Oh não! Mais estrelinhas! Muitas... Muitas estrelinhas caindo. Aê! Morreu! Ótimo! Lorde Patão! Oh não! Lorde Patão! Tchau! Posso... Não, não posso ver essa área ainda. Tirei... Tirei de alguma outra área. Tudo bem. Vamos recover 50. Beleza. Pra cá nós temos... O bom é que você não precisa pensar muito. Só explora e eventualmente tudo dá certo. Na moral gente, eu prefiro ser acertado e simplesmente sair correndo. Foi mal. Eu não tenho a paciência necessária pra pensar em... Timing. É por isso que eu nunca me dei a... Ao luxo de fazer speedruns, de... Se eu não sei o que eu estou fazendo no jogo e se eu não tenho vontade de... Só vai. Eu não vou me juntar com a minha ideia de speedruns, etc e tals. Né? Você tem que pensar que tem pessoas que tem skill menos 1, menos 2, menos 3 e... Pô, elas também querem jogar o joguinho, né? Elas também querem se divertir. De alguma forma. Ah tá, eu tenho que quebrar todos os patos pra parar a área inteira. Senão... Vai continuar. A stage... Oh, maneiro. A stage é legal. Tudo que dá efeitos em estágios eu gosto. Porque normalmente você pode fazer coisas cagadas com isso. O problema é que você demora um turno pra setar, né? Mas... Dá pra fazer coisas cagadas e divertidas. Acho que tem mais maio do SPACE! Não dá, agora eu vou ficar com isso na cabeça. Foi mal, gente. Vocês vão... Vocês vão... Tô que me engolando. Ah... Nunca gostei do Zagallo. Acho que ninguém nunca gostou dele. Mas... Ganhou a copa, né? Fazer o quê? Ou em porquê... Ah, é... Não, tem um motivo do porquê. Ultimamente... Sabe... Quando um homem vira e fala... Ultimamente é porque alguma coisa que o incomoda. E que não incomoda... Sei lá... 95% dos brasileiros... Está acontecendo com ele. E infelizmente tem falado muito de futebol de onde... Nos lugares que eu estou indo. Eu só tipo... Mano... Foda-se... Ninguém liga. Futebol é uma bosta. Só para. Faz o bagulho. Não. Futebol. Ah... Tá bom. Porque palmeirense conseguem ser tão pé no cu... Quanto corintianos e flamenguistas. Todo time consegue ser, na verdade. Mas é que, por exemplo... O Santos ninguém fala. Não tem mais Neymar no Santos. Então ninguém fala mais. E fica aquela treta de... Ah... Só existe Santista velho. Porque futebol paulista é o melhor futebol do Brasil. Isso também me cansa. Na moral. Isso me cansa muito. E muita gente... Tipo... Ah não. Porque... Palmeiras e Corinthians e não sei o que. Vai Corinthians. Vai Palmeiras. Eu só... Mano... Chega. Foda-se. Ninguém liga. Pega a tua bola e enfia no cu, cara. Não sei quais são as dimensões de uma bola oficial. Acho que não vai caber no seu esfíncter. Mas a gente pode tentar, né? Sempre acho viável a gente tentar. No dos outros. Essas pessoas que ficam enchendo o saco. Cara... E tipo... É engraçado. Porque... Ah... Pelo menos me explicaram isso. Esse conceito. Muito UAU. Quer dizer... Falei, mano... Muito palmeirense no lugar onde eu tô. Muito corintiano também. Né? Então eu perguntei a seguinte coisa. Cara... Vocês são palmeirenses. Por que vocês estão falando tanto do Corinthians? Teoricamente eles não são seus arquirrivais? Aí um... Simplesmente ignorou, né? Virou e... Deu uma de João sem braço. O outro virou e falou... Não, cara. Aqui você não tá entendendo. É que um não vai ver seu outro. Sabe aquela história do Batman de... E... Coringa de... Todo... Todo herói precisa de um vilão? Eu... Ah... Tá. Sério que vocês acham que é isso? É. Ah... Tá. Ok. Beleza. Já entendi. Que puta bosta. Você achar que você é um guerreiro da justiça porque você torce pra algum time. Né? Mas... Pelo menos é uma lógica que eu consigo entender. Porque tem uma lógica. Olha só que incrível. HP mais 150. Sim, você pode ganhar HP. Eu tinha esquecido completamente isso. Ainda bem que eu ganhei HP. Caralho, minha Gatling! Pena que a Gatling 1 é horrível. Porque ela só dá... 10 de dano. E eu realmente queria mais do que 10 de dano. Né? É igual a minha Gatling que eu tô usando. Que dá 30 por tiro. E dá uns 5 tiros. Praticamente. Ela é linda. Gatling são lindas em jogos, né? Eu tô pra ver, tipo... Os jogos que ainda cagam Gatling. Eu acho que tem algum jogo que caga Gatling. Mas eu não faço ideia de qual é. Eu também não vou querer muito saber. Eu, tipo... Só vou virar e falar... Nossa, tem esse jogo, né? Ok. Que pena. Ele cagou a Gatling dele. Mas eu não vou jogar. É que eu penso assim. Se o jogo consegue cagar a sua Gatling, é porque o jogo é inteiro. Deve ter mais problemas do que só a Gatling. Porque se for só a Gatling, você fica... Como é que vocês conseguiram cagar isso? E só isso, sabe? Não é difícil. É só um negócio que faz... Tá, 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 tá. Saca? Não tem grandes dificuldades, mas eu preciso jogar mais FPS. Saudado de jogar FPS. É que ultimamente eu tô jogando muita coisa que... Me faz pensar ao mesmo tempo que não me faz pensar. Tipo, Factorial. Por incrível que pareça, eu voltei pro crack. Merda. Mas aí eu arrumei o Elden Zelda Tears of the Ring e eu tô num outro crack. Jogos é foda que é isso. Você sempre vai pra um crack diferente. Você nunca... Né, fica no mesmo... Na verdade, se você fica no mesmo, você tem um problema. Porque você só tem um crack. E isso é ruim. Né, agora se você tem diversos cracks, teoricamente você é um connoisseur, né. Porque você tem diversos cracks à sua disposição. Eu sou a favor de não usar crack. Mas tem horas que você só... Esse jogo tá muito bom. Isso acontece. Tem alguns jogos que ultimamente eu evito justamente por causa disso. Tem mais. Oh, não. Yes, deu certo. É tão raro quando isso acontece. Pelo menos é raro pra mim. Aê, foi. Lorde Signal. Ótimo. Posso até dar uma explorada pra ver se tem alguma coisa que eu perdi. Eu acredito que não. Né, mas dá pra dar uma explorada pra ver se tem alguma coisa que eu perdi. E vamos lá, para o chefe. Salvar. Salvar é bonito. Bora lá. Pô, tô com 15k. De gold. Tá ótimo. E aí, Lorde Patão. E ó, o Dio já começou, tipo... Ah, eu te peguei agora. E aí, Cygnus? Ô, VHX, eu estou surpreso de ver você aqui. E essa forma aí? Parece que você se fundiu com uma criança. Você não está usando um homem bosta? Antes disso, ele nunca teria feito nada. O que você fez com ele? É, eu não fiz nada. Isso é o que ele queria. Não é... Eu fui traído. O Flair Pack é a minha invenção. Ele me sacaneou. É, o Mega Mano. Aquele incidente não foi um sonho. Ele disse que é a minha. Isso não é a verdade. Eu nunca disse isso. Eu juro. Você pode não ouvir. Sim, porque você está na porra do monitor, né? olhando para eles se fuderem. Você acha que isso não vai ser transmitido. Mas é verdade. Eu nunca fiz isso. Eu nunca ia roubar a invenção de ninguém. Ah, e de novo. Traição e essência da sociedade. Tá bom, vai. Tá bom, tá bom. Ok, esse cara não vai ouvir. E agora? A gente quebra a cara dele. É, funciona. A chave de Andromeda dá como você, né? Não, eu vou ser traído de novo. Se você quer sentir a dor da traição, então eu vou lidar com você. Ah, tá bom. Quebra a cara dele. Bora lá. Quebra a cara dele. É a minha especialidade. 600 de HP. É bastante até. Hum. Deixa eu ver se ele vai começar. Vai. Tá. Ele está telegrafando os ataques. Para dar missa não vai adiantar. Mas eu posso dar um flicker kick nele. Oh fuck, é do branco. E uma regeneração tá bom. E como vocês viram, eu estar OP não é tão OP assim. Porque eu não consigo mais matar o chefe em um hit. Mas eu posso turnar ele no Buster. Como um bom Mega Man faz. 8, 2k de Zeni. Tá bom. Eu não posso ganhar a carta dele de começo mesmo. Muito bem, Mega. Você pode me ouvir, por favor? Pare. Me ouça. Eu sou seu amigo. Agora eles pararam de dançar, né? Porque eu quebrei a cara dele. Tem um mal entendido. Eu nunca roubaria a invenção de ninguém. Você estava falando do Flap Pack. Não. É mentira. Ele estava falando do Booster Pack. Mentira. É. Porque alguém... Aqui a gente está dando uma de São Tomé, né? O cara precisa de provas. Vocês estão se juntando. No esforço para ele me derrotar aqui. Ah... Tá bom. O que eu posso fazer para você acreditar em mim? Que tal você tirar o seu capacete? Tá. O que você quer fazer? Que? Tá bom. Mas não tem oxigênio aqui. E se eu disser que eu enchi esse espaço com oxigênio antes? Você acreditaria nas minhas palavras? E se eu dissesse que eu fiz isso na noite passada? Assim... Como eu pensei. Você não confia em mim, né? Eu posso estar mentindo. E também você também. E você também. Viu? É assim que funciona. Não podemos confiar nos nossos amigos. Dizer nada de outras pessoas. Tá bom. Você só quer que eu tire o capacete? Tá bom. Suave. E as pessoas fazem coisa de confiança. É, tem oxigênio aqui. Mas está um pouco fino. Também não é o melhor. Né? Porque quando você respira oxigênio de várias marcas, numa roupa espacial, etc e tal. É, eu acho que você sabe a qualidade de oxigênio. Quando você... Astronauta, eu acho que você deve saber várias qualidades de oxigênio. Isso é estranho de se pensar, mas enfim. Deve ser a mesma coisa de que você está num local de ar poluído e ar limpo. Mas aí é que tá. Isso não foi tirado do cu porque, de novo, ele estava em cima do projetor. Se ele estava em cima do projetor antes de se transformar, então tinha oxigênio na sala. Né? O jogo não tirou da bunda. Então eu não viro e nem falo Capcom, nem Japão. Olha só que raro. Mas... E se a gente tivesse mentido? E daí? Ah, eu teria que lidar com isso. E fazer o quê? Eu confio em você. Você confia em mim? Você arriscou sua vida baseado nisso? Baseado em tipo... Tá, bora? É. É, o cara que eu conheço não ia colocar ninguém em perigo. Então... Não, você não ia sacanear ninguém. Nesse sentido. Você podia... Talvez pregar uma peça. Fazer alguma coisa bobinha, mas não matar alguém. Né? Eu confio em você, então, por favor, confie em mim. Ah... Fui muito forçado. Não, ouça ele. Ele está tentando... Enfim... Patos. Quer te perguntar uma coisa. Você sabe por que Brother Bands existem? Elas são úteis. Não é a única razão? Está errado. A razão que nós precisamos de Brother Bands é porque relacionamentos são a essência da sociedade. Sim, nós temos um espírito gregário. Essa é a parte bonitinha da Capcom em Japão. Na hora que, tipo, eles não estão sendo, tipo, completamente competitivos e retardados. Né? E virando e falando... Ah, e está tocando uma musiquinha de... Vamos avançar no roteiro! Mas sim... Você... Nenhum ser humano é uma ilha. Por mais que ele gostaria de ser. Então... É isso aí. Traição não é a essência da sociedade. Por mais que você pode estar na merda, ter sido fodido por muitas pessoas, etc e tal... Ainda vai ter gente que vai querer o seu melhor. Foquem nelas. Essas pessoas são as que valem a pena. Eu sei o que aconteceu com você no passado, então eu entendo porque você perdeu sua fé na sociedade. Mas por favor, não pense que essa é a única... Que a única coisa deste mundo é traição. Traição é tudo que tem! Olha, se você olhar, você vai enxergar. Você vai ver outras coisas além de traição. Você vai ver boas coisas neste mundo. E você... E você vai começar... E eu acredito que você vai começar a entender que este mundo não é um lugar tão ruim. E aí o Aron acaba também ajudando o Jill e é por isso que ele evolui. Porque é tipo... Lidando com o problema de outras pessoas que também estão tão na merda quanto ele... E vendo que é... Realmente, tem gente que... Sai muito do seu caminho pra ajudar. Tá, bora. E é isso aí. E ele se desfundiu. Dessa vez a gente não tirou os signos na porrada. Foi vontade própria. Ele perseguiu os signos... Ah, foda-se o coração. Tom, tá bem aí? Vamos vazar antes que as coisas fiquem pior. Esse cara tá bem e ele vai acordar logo logo. É, beleza. O senhor Dubio acordou depois de algumas horas. A memória do que aconteceu estava... Estranha. Ele estava meio confuso. Mas ele claramente lembrava do que o senhor Boreal disse. Relacionamento sem essência da sociedade. Então... E aí... Desculpe por aqui que aconteceu hoje. Não queria colocar vocês em perigo. Eu sei que não. Mas fui da hora! Claro. Tchau. Bora pegar o busão. Antes eu quero ver se eu entro no telescópio. Porque eu descobri que tinha uma tretinha que eu não vi antes. É, melhor eu ir também. Ah, diga pra sua mãe que eu diz oi. Hehehe, boi. E mais uma coisa. Sim. Relacionamento sem essência da sociedade. Eu ouvi isso do meu mentor quando eu trabalhei na NASA. Era o seu pai. Meu pai, ele disse isso? Que tal? Acho que você pode deixar essas palavras entrar no seu coração? Aí, tipo... Papai! É, ele... O Dio é o Ryoga há um tempo. Mas, pelo menos, ele não é de Cisne e ele melhora. Tá bom, espera. Bando de filho da puta. Chato do caralho. Alguns dias depois... Eu terminei! Tá pronto! Aê, caralho! Boa! Isso foi maneiro! Como você disse. Faça as asas maiores e elas vão ter muito melhor balanço. É. É. O problema... Pássaros conseguem voar por causa de envergadura de asas. Quanto maior a envergadura de asas, mais eles conseguem planar. E mais empuxo, normalmente, eles têm. Claro, isso também depende do corpo. Outras coisas aerodinâmicas, etc. E tal, mas essa costuma ser uma regra. Ok, saca. Vamos celebrar essa noite. Mas se você comer demais, você vai ficar ainda mais gordo. Não acredito que você disse isso. Porque eu sou seu brother. É, bora lá. E eu vou me divertir. Aí eu tipo, caralho! O maluco já tá fazendo piada. Olha só. Teve avanço. Teve grandes avanços. Pro adulto isso é mega difícil. E aí... Flap back. Flap, flap. Flap, flap. Gel? Ahn? Perante você é uma grande calamidade. Existem dois caminhos para escolher. Se você não obter o poder para derrotar, o vórtex de caos vai engolir tudo. Entretanto, se você abrir seu coração, você vai encontrar o poder para derrotar as trevas que inevitavelmente chegarão. Está nas suas mãos. Qual futuro será e qual não será? Estaremos sempre observando você. São satélites. Porque os satélites têm consciência. Porque de novo, Iá ou criaturas eletromagnéticas. Porque aliens. Qual futuro eu vou escolher? Ahn, nha, nha, nha. Blá, blá, blá. Merda. Já posso ir trocar cartinha? Só quer ver isso. Antes de começar uma nova parte da história. Campainha! Merda, vou ter que atender. Porque mamãe está no trabalho. Onde ele foi? Mega, cadê você? E ele foi dado uma voltinha. Provavelmente conversar com os satélites. Agora eu não lembro. Por favor, que ele não encontre mais FMs. Atende a campainha, caralho. Nossa, lá eles esperam bastante. O que eu tocaria é ir embora. Só foda-se. Parece que eu tenho e-mail. Ah, Big Wave. Abriu. Yes! Cowabunga. Nossa, é só, tipo... É mais velho até do que... Enfim. Quem é? Polícia! É um carinha chato que ele tem no anime, mas... Eu não lembro dele neste jogo, nem nos outros. Eu não lembro qual é a relevância dele. Vou precisar fazer uma busca mais... Precisa. Ah, ladrão! Merda, eu fiz de novo. Não sou um ladrão, você calma aí. Então o que você está fazendo entrando aleatoriamente nas casas? Bob Copper. Eu sou um ladrão. Eu sou um ladrão. Eu sou um ladrão. Ah, acho que essa foi a piada. Você é um cara da polícia? Sim. Tem um inimigo comum. Z-Waves. Special kind of wave. Blá, blá, blá. É meu trabalho. F-M's. Então, provavelmente é ruim para o Manus. Ondas e radiação. Eu vou destruir quando eu encontrar. Tipo, amigo. Basicamente, você está 180 anos no futuro em que a gente deve ter 15G. Se o 5G ainda não matou a gente e várias outras fontes de radiação ainda não mataram a gente, eu acho que você pode se fundir com um alienígena. Assim, gente. Você pode se fundir com um alienígena. Você não pode deixar ele entrar no seu coração, tá? Se for consensual, beleza. Se não for consensual, está errado. Não é estranho com o seu corpo? É. Você não tem visto o monstro, né? Não. Mas tem um alien que vive no meu transar. Você está me contando a verdade? Sim, senhor. Obrigado por sua ajuda e cooperação. Tchau. De nada. Vai embora, seu merda. Mais alguém para complicar a minha vida. Tenho que encontrar o mega. Aí começa essa tretinha. Enfim, eu quero ir para a loja de cartinhas. Eu cheguei para a loja de cartinhas para ver se tem unlocker em alguma coisa. Quero comprar coisa. HP Memory, principalmente. Cartinhas! E aqui você pode colocar cartas no Card Trader. Olhar. HP Memory! Quero! O próximo é em 16K. Mas foda-se, HP Memory. Recover 80, Blazing Edge. Blazing Edge é bem maneira. First World. As espadas de... Essa aqui é só para matches. Lá? Ah... Mas... Puts, nunca usei. Darkness Hole! Lá? Deleta-se e abaixo de 250 vídeos ou 500 HP o chefe. É uma giga card. Custa 50k. Eu não vou ter isso tão cedo. Então, é isso aí. Ok. Eu vou colocar três cartas, sim. Posso escolher minhas cartinhas? Posso. E aqui está organizado. Olha que bonitinho. Mais Meteor. Eu já tenho cartas de nível 3 que eu não vou mais precisar. Eu posso usar as cartinhas, bosta. Mais uma Longsword. Ah, o Radar Missile. O Radar Missile é bem melhor. Cara, eu tenho seis Longswords. Nossa, um Recover 10. Chega. Não, para. Está muito feio. Oi, Câncer. Quero que você lute comigo. Qual o seu problema? Você tem o FM vivendo em você, né? Porque nós somos o mesmo. Tem o FM chamado Câncer vivendo no meu transar. Que eu posso também dar Wave Change. Ama quem for é o Wave Road. Ama quem for... Tá. Beleza. A gente encontra lá. Super Cheap. Super Cheap Chips. Enfim. Bom, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio. Eu já comprei os HP Memories que eu queria. Vai ter mais HP Memories depois. Será que também porque estacionaram o caminhãozinho do lado da minha casa? Né? Fazer o quê? Enfim. É isso aí. Falou. Até o próximo. Onde teremos mais uma parte da aventura. É divertido. Eu ainda gosto bastante desse jogo. É que eu não gosto de... Tipo... Ah, terminei algo. Beleza. É um bom lugar pra parar e fechar. Aí no próximo eu continuo mais tretas. De preferência que não demorem tanto que eu não tome game. É isso aí. Fui. Tchau. Tchau.